Construído o primeiro quarto de banho, inclusivo numa unidade hospitalar na cidade da Beira. Mães de crianças com deficiência usam meios locais para garantir fisioterapia para seus filhos. Saiba como desejar festas felizes em língua de sinais. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. A pandemia da Covid-19 está a criar prejuízos para as pessoas com deficiência. Por exemplo, os serviços de fisioterapia ficaram interrompidos, condicionando a reabilitação das crianças com deficiência. Na peça a seguir, mostramos como mães de crianças com deficiência garantem sessões de fisioterapia durante a pandemia na cidade da Beira. Chama-se Leonor Xenda, mãe de uma criança com deficiência que fazia terapia no Hospital Central da Beira. Mas, devido à pandemia da Covid-19, viu as sessões interrompidas. Entretanto, Leonor encontrou uma alternativa. Sim, continuo a fazer terapia, mas aqui em casa, com a ajuda de ativistas do ADEMO, às vezes. Eu também aqui em casa faço. Porém, é importante respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Lavar as mãos com sabão ou com cinza, usar a máscara, ficar distante com os amigos. Tal como Leonor, Maria Joana também encontrou alternativas para continuar sessões de fisioterapia durante a pandemia da Covid-19. Porém, não tem sido fácil. Não é difícil. Antes de pegar a criança, temos que lavar as mãos e sensibilizar outros, não ficar perto dele, ficar em distanciamento. Estas sessões de fisioterapia fazem parte do projeto Reabilitação Baseada na Comunidade, implementado pela ADEMO, a Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique. Estamos a desenvolver um projeto que é de três anos. Iniciamos no ano passado, que vai terminar próximo ano, 2021. Neste ano, entramos em contrapé. Quando iniciamos a atividade, iniciamos bem. Estamos a desenvolver com todas as atividades. Mas pronto, quando chegamos em março, quando é cru daquela pandemia do coronavírus. Daí fomos obrigados a interromper algumas atividades. Parte dos planos interrompidos é a construção de moradias para famílias de crianças com deficiência. Ainda sobre a deficiência na cidade da Beira, o projeto Saúde Inclusiva prevê construir quartos de baixa, baixa e banho inclusivos nas unidades sanitárias da província de Sofala. Em uma primeira fase, foi construído um quarto inclusivo no posto de saúde de Inhaconjo, no município da Beira. Aplausos. 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 Então, o desafio aqui aqui é abrender mais do que sempre possível para melhorar a qualidade do acesso aos serviços públicos. A pandemia da Covid-19, que assola o mundo e o país em particular, também merece atenção na iniciativa saúde inclusiva. Na componente da Covid-19 graças ao apoio também dos nossos parceiros do Light for the e o Amplify Change, foi possível hoje fizermos a entrega de carinhas de roda, fizemos também a entrega dos baldes para a higienização das mãos, máscaras e sabão e também luvas. Com esta peça, vamos a uma breve pausa. Não saia daí! Olá, bem-vindo de volta ao programa da televisão mais inclusivo do país. A desnutrição crônica é um problema que continua a preocupar as autoridades moçambicanas. Nas regiões centro e norte do país, esta situação agravou-se com os ciclones que assolaram aquelas regiões e depois com a pandemia da Covid-19. Para combater este mal, foi lançada na cidade da Beira uma campanha que visa melhorar a nutrição infantil nos distritos afetos pelo ciclone Idai. 43 em cada 100 crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica em Moçambique. As províncias do centro e norte do país são as mais afetadas. Para inverter o cenário, a União Europeia e o Unicef lançaram a campanha Melhorar a Nutrição Infantil e Construir Resiliência em Distritos Afetados pelo Ciclone Idai na província de Sofala, a ser implementada de 2020 a 2024. Este é um dia especial, pois faz-nos pensar no direito de todos os cidadãos de todo o mundo a terem uma alimentação suficiente, saudável, acessível e de qualidade. Esta realidade, infelizmente, não é hoje vivida em Moçambique por uma grande parte da população. A malnutrição é um problema sério de saúde pública em todas as províncias de Moçambique e que afeta a vida das pessoas e, principalmente, a vida das crianças e a vida de jovens e mulheres em idade reprodutiva. Este programa, apoiado pela União Europeia, com duração de quatro anos, 2020 e 2024, irá contribuir para o Objetivo Nacional de Redução da Inunciação Crónica. A campanha não está alheia à pandemia da Covid-19, que está a assolar o mundo e o país em particular. É um destaque agora na província de Sofala, dado o aumento da vulnerabilidade da população imposta pelo IDAI em 2019, inundações no início de 2020 e da pandemia da Covid-19 desde março de 2020. Devido à crise da Covid-19, o Moçambique não é exceção à regra e os impactos sociais e humanos são muito grandes. O governo de Sofala acredita que o projeto vai ajudar a melhorar a situação da desnutrição crónica em crianças menores de cinco anos e não só. contribuindo para reabilitar e massificar a prestação de serviços de nutrição, saúde e água e saneamento com foco nos primeiros mil dias de vida da criança, desde a concepção até aos dois anos. Vai contribuir para as necessidades identificadas em saúde, nutrição, água e saneamento, incluindo no quadro de recuperação de desastres para a província de Sofala. Queremos, por esta via, apelar à população para a colaboração da implementação do plano de ação diversificando a dieta alimentar e abandonando os hábitos que conduzam à desnutrição crónica. Apelamos de igual modo aos membros do Conselho Executivo Provincial, administradores e diretores distritais, para que possam incluir em suas agendas um plano de ação para a redução da desnutrição crónica e que pessoalmente sejam os líderes e agentes de mudança. A campanha será implementada pelo governo de Sofala com assistência do Unicef nos distritos de Dondo, Nhamatanda, Muanza, Buzi, Gorongosa e Xibabafa. A violência baseada no gênero é outro mal que preocupa as autoridades moçambicanas. Sofala em 2020, a Polícia da República de Moçambique registrou pelo menos 41 mortes resultantes de violência doméstica de acordo com os dados do Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sekelecane. Para inverter o cenário, comunicadores moçambicanos apelam ao diálogo e propõem uma maior abordagem a este assunto pelos órgãos de comunicação social. A violência baseada no gênero continua a ser um problema em Moçambique. Só em 2020, o Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, no Comando-Geral da PRM, processou 6.586 casos de violência doméstica. Estes números preocupam os profissionais de comunicação que defendem o diálogo como a melhor estratégia para mediar conflitos. A melhor estratégia mesmo é o diálogo que tem que partir de casa, a partir do marido e mulher saberem educar os seus filhos. E aí já facilmente podemos ter uma sociedade em que as coisas começam a mudar. É difícil mudar de hoje para amanhã, de hoje para hoje, mas é possível daqui a mais algum tempo, daqui a mais alguns anos, digamos, a longo prazo ou a médio prazo, a situação poder mudar, mas a partir de casa sim, porque a violência começa lá, a falta de diálogo começa lá, porque dificilmente pode dialogar uma criança na escola, um jovem na escola, enquanto em casa não consegue dialogar. O acesso a serviços de saúde é outro assunto que inquieta os comunicadores em Moçambique. Nós sabemos que há várias dificuldades até em termos de acesso a serviços de saúde, acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, que é preciso melhorar a forma como nós disponibilizamos, como nós criamos condições para que o espaço público seja sensível e inclusivo a todas e a todos. Sabemos também que há dificuldades, até quando há informação, há dificuldades de mulheres e raparigas com deficiência em denunciar, porque as unidades hospitalares, as unidades policiais, os centros de acolhimento, os centros de atendimento integrado a vítimas de violência nem sempre têm pessoas preparadas, instruídas em línguas de sinais para poder ouvir e fazer a instrução destes casos. A família e os órgãos de comunicação social devem desempenhar um papel fundamental no combate à violência baseada no gênero. Quanto à violência baseada no gênero É o mal que acontece aqui em Moçambique. Devemos adfocar e procurar uma estratégia para que esta menina e o rapaz não sofram discriminação e violência no silêncio. É por isso as televisões, psicólogos, a saúde e a educação devem se civilizar e explicar para perceberem a missaz e saber que os jovens devem tomar cuidado para se defender porque a rapariga e o homem são iguais. Toda a educação começa na família. Então, sendo assim, a questão de defesa, a questão de combate à violência contra a mulher deve começar na família. Os parceiros de Moçambique, na implementação de estratégias de combate à violência baseada no gênero, comprometem-se a continuar a prestar o apoio necessário ao país. O político de gênero, para nós, é um político transversal. Então, é presente nas nossas políticas gerais. Também a política de desenvolvimento e de cooperação que nós temos com a Moçambique. Vamos a mais uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Iniciou a carreira em 2015 nos Jogos Desportivos Escolares realizados em Cabo Delgado. Hoje vai representar o país nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2021. Conheça o percurso desportivo de Elizabeth Guambe na peça a seguir. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço de Entrevista no programa da TV Surdo. Hoje estamos na Zona Verde, no município da Matal, onde vamos conhecer o percurso da atleta Elizabeth Guambe, que ela inicia nos Jogos Escolares de 2015 em Cabo Delgado. Hoje vamos conhecer melhor esta atleta que já qualificou para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021. Elizabeth, conta-nos um pouco como é que começa a gostar do atletismo adaptado. Eu comecei a gostar do atletismo adaptado quando estudava na escola primária da Benfica Nova, isso em 2014. E em 2015 fui selecionada para os Jogos Escolares, fui para lá, tive muitas amizades, tive muitas experiências como atleta. E de lá voltei para Maputo e continuei com o meu trabalho. E quando fui para o Clube Desportivo de Majedi, fui selecionada para os Jogos da Cplp. E de lá eu tive quatro medalhas de ouro. No mesmo ano, eu fui selecionada para os Jogos da SADEC e tive três medalhas de ouro. E ano passado eu fui para a Tunísia no meeting de qualificação para os Jogos Olímpicos e qualifiquei. E agora estou à espera de novas experiências. Mas espero trazer alguma coisa dos Jogos Olímpicos e se depender de mim, eu vou fazer de tudo para voltar a representar o Moçambique. Neste período que estás a praticar o desporto, neste caso o atletismo adaptado, alguma coisa mudou na sua vida? Muita coisa. Minha vida mudou em muitos aspectos, em outros que nem sei explicar, mas vou tentar, esqueci de ficar. Minha vida mudou como... agora sou uma pessoa mais alegre, mais feliz e o desporto melhora a minha vida em todos os aspectos. É este percurso que a nossa atleta Paralímpica Elisabeth Squambi leva no seu dia a dia. Vamos até ao Estado Nacional, no sentido. Da Zona Verde, agora estamos no Estado Nacional do Desimpeto, na pista anexa. Neste momento vamos conversar com o Mr. Fakir. O meeting da Tunísia, ela sempre representa de uma forma o digno, o país. Qual é o segredo deste atleta? A Elisabeth é um talento que apareceu, portanto, no jogo desportivo escolar. E após ter competido no jogo desportivo escolar, era talentoso. Então, pronto, fomos buscá-lo para poder, portanto, fazer o desporto adaptado. Então, a partir daquele momento que ela veio aqui para fazer o desporto adaptado, e teve a primeira saída, portanto, para os jogos da CPLP em Santo Mãe. Então, em Santo Mãe, ela conseguiu arrecadar quatro medalhas. Então, nessas quatro medalhas que ela conseguiu conquistar em Santo Mãe Príncipe, conseguiu três, quatro medalhas de ouro, das quais uma de cem, duzentos, quatrocentos e salto comprimento. Após ter voltado, portanto, de Santo Mãe, e tivemos, portanto, jogos da região cinco. Nesses jogos da região cinco, ela, de novo, foi conquistar três medalhas de ouro. E essas três medalhas de ouro que ela conseguiu conquistar, foram medalhas da especialidade dos cem metros, duzentos e quatrocentos metros. Depois dos jogos de casa, portanto, que se realizou em Botsuana, e fomos, portanto, nos jogos das qualificações para os Jogos Paralímpicos de Tóquio na Tunísia. E na Tunísia era a qualificação para o Tóquio. E ela conseguiu fazer os mínimos, portanto, exigidos pelo EPC, e conseguiu fazer os mínimos para o Tóquio, Tóquio 2021. Um atleta sem os óculos, além de ajudar como meio de compensação para o estreno, também o dia a dia dela. Como é que uma atleta qualificada para os Jogos Paralímpicos treina sem óculos? Basicamente, ela tem uma estrada. Um assunto que, de facto, nos afeta a nós todos psicologicamente, porque ela, de facto, precisa de óculos, nem para a caminhada dela, para qualquer tipo de coisa que ela faz, a partir da escola, os treinos, a qualquer sítio onde anda, competição, não sei quantos, ela precisa de óculos. Então, neste momento, a família não se dispõe de possibilidade de comprar óculos. Não estão disponíveis, não tem meios financeiros para poder comprar óculos. Então, eu dou opinião que, assim que estou a falar, na hora da comunicação social, para quem pudesse me ajudar a comprar óculos para esta miúda, para quem pudesse me ajudar em dar condições a esta miúda, alimentação, transporte, lanche, água que não tem para beber aqui, e material desportivo, que também é necessário. Então, para quem pudesse apoiar, para quem puder apoiar, agradecer que, através dessa comunicação social, as pessoas nos ouvissem para ela poder, exatamente, ter essas condições. Primeiro, são óculos que ela deve ter, ok? Segundo, é o lanche, é o transporte, é a alimentação, porque é o ginásio prefeito, é com esses componentes que nós podemos avançar para mais além. Sem isso, não há desporto. Como havíamos prometido, agora vamos conversar com a Elisabeth, aqui no Estádio Nacional dos Impíritos. Elisabeth, este ano ganhaste, na Gala Nacional do Desporto, o prémio Melhor Atleta Adaptado. Como é que você se sente com este prémio? Sinto-me muito feliz e grata. E, para mim, isso significa reconhecimento, significa que nós somos importantes, mostra o trabalho que a federação, o comitê e o clube estão a fazer por nós, ou seja, por mim. E eu vou trabalhar mais, vou fazer mais, para representar o Moçambique, como deve ser. E, sem mais relongar, eu agradeço. Agradeço o clube por tudo que tem feito por mim até agora, pelo apoio. Agradeço a federação, o comitê. Agradeço a minha família e a todos que me acompanham. No próximo ano já vem aí os Jogos Paralímpicos também, no Japão. Como é que está sendo a sua preparação para este grande desafio? A preparação para os Jogos Olímpicos está, decorei muito bem. Embora eu tenha algumas dificuldades, que nem a minha situação dos óculos, que é a minha principal ferramenta de trabalho. Sem os óculos não há trabalho. E eu gostaria de pedir aqui apoio para quem tiver como ajudar, ajudar-me com os óculos. E é isso. Muito obrigado, Elisabeth Guambe, por termos recebido, a partir da tua zona, Zona Pir, até aqui no Estado Nacional do Zona Pir. Para si, que esteve em nossa companhia, que acompanhou atentamente em detalhe o percurso da nossa atleta. O futuro, quem sabe, vai nos trazer medalhas nos Jogos Paralímpicos de 2021. Nós ficamos por aqui, até a próxima oportunidade. No espaço a seguir, saiba como dizer festas felizes em língua de sinais. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Feliz Ano Novo! Vamos dizer juntos? Feliz Ano Novo! Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula! Estas foram as últimas imagens do programa da TV Surdo de hoje. Daqui a sete dias, trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. A TV Surdo deseja a todos festas felizes! E aí